Hoje é dia 4 de abril do ano 2022, segunda-feira, hoje é dia de boletins de ocorrências do que aconteceu no final de semana. Nós estamos aqui na sexta companhia da Polícia Militar para passar todas as informações precisas aqui da Polícia. Aqui com o Soldado Magno. Soldado Magno, final de semana tranquila ou não em nossa cidade? Muito bom dia a todos. Final de semana foi bastante corrido, Pavão. Houve vários boletins de ocorrência, dentre eles lesão corporal, ameaça, mandado de prisão em aberto também. A Polícia Militar também fez a apreensão do suspeito com mandado de prisão em aberto. Bom, falar em mandado de prisão em aberto, como é que aconteceu esse fato, de onde veio, o que fez e por que está preso? Então, a guarnição PM estava em rondas pela Avenida do Pintado, onde avistou um rapaz infundado suspeita, que ao fazer a abordagem no mesmo, foi constatado via Ciospe Móvel, que é o aplicativo que a Polícia Militar tem disponível, e ao fazer a checagem do nome dele foi constatado esse mandado de prisão em aberto. Bom, esse mandado de prisão em aberto, ele estava devendo ainda, já cumpriu, como é que foi? Ele estava devendo, estava em aberto ainda, aí foi feito o boletim de ocorrência, encaminhado a Polícia Civil para as demais deliberações. Maria da Penha, continua o pessoal aí, nesse bate-bate de final de semana, embriaguez, acaba discutindo e vira em via de fato. Isso mesmo, também teve, teve boletim de Maria da Penha, né? Isso daí é rotineiro para o final de semana, onde os casais ingerem bebida alcoólica, né? E através da bebida alcoólica vem entrar em via de fato, vem brigar, né? E eu caseando também na Maria da Penha.